Oi gente linda, bem vindas a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha e da série Passeios em Família, hoje nós vamos ao Cristo Redentor gente, é a primeira vez que eu vou no Cristo, vou conhecer o Cristo vou em família, minha mãe, minha irmã, meu filho, meu neto, vem comigo não poderia terminar o ano sem compartilhar com vocês a maravilha que foi esse passeio eu tinha gravado esse vídeo, tantas coisas aconteceram, eu acabei não postando mas ainda está em tempo, que foi de 2023 vamos começar o ano aí zerado, né, seremos muitos vídeos aproveitando já quero desejar um feliz ano novo, um 2024 bem abençoado pra nós chegamos aqui, ó, o trem de Corcovado, gente aí vamos ali pra fila, pra pegar nosso trenzinho fala oi aí, Jônia a gente está aqui na fila, né, pra pegar o voucher pra subir deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem umas coisinhas aqui, uns achadinhos se tiver preço eu falo pra vocês, gente, olha essas lindezas palha de palhas de Buriti olha que coisa linda, bolsa, chapéu pra aqui também, olha, tem várias coisas aqui pra quem não é do Rio, quem não conhece como eu, que é a primeira vez que eu tô vindo, gente tá gravando pro seu canal, Jônia? gente, ele também tem um canal no YouTube o canal é infantil, né, de criança tem o que lá, jogos vai começar a gravar os passeios, tá bem? tá aí, vou deixar lá na descrição o canal dele tá aí it's gonna hurt even more than this does we gave it all Vou deixar aí a tabela de presas. Check-in feito, estamos nos encaminhando. Minha mãe e meu filho estão lá atrás. Estou gravando vídeo para o canal dele. Onde nós vamos, Joana? Onde nós vamos? E é o quê? Qual o número dessa maravilha? Eu não esqueci. Maravilha do mundo. Gente, bem emocionada. Aqui em uma das 7 maravilhas do mundo. Bom dia. Aqui você encontra muitos souvenirs, muitas lembrancinhas. Ali tem um espaço para fazer a foto. Eles tiram algumas fotos e aí no final eles te oferecem. Nós ficamos com algumas. Música Cadê o bonde? Não, vem o bonde. Vem o bonde. Vem o bonde. Vermelho. Olha, olha. Olha ele vindo ali. Quem é? Está chegando aí o nosso bonde. Olha o bonde. O bonde chegou! O banco da frente, do lado do maquinista. Vai virar, vai virar. E a gente vai sentar na frente. Aquele lá. Vai a senhora e Júnior para ver todo o caminho. Ué, ué. Olha o que ele foi, Júnior. Ué, legal. Ah, deixou um pouco de batalha. Vamos embora. É a hora, hein? Olha o trem. 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 Deixa eu segurar a senhora para ninguém me ter razo. Música Música Agradeço o trem. Começamos a subida. Música Música O trajeto dá um friozinho na barriga. Mas é bem emocionante. Música 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 Passeio maravilhoso, agora vamos fazer o caminho de volta Entrando no trenzinho, o trem do corpo usado E aí, vocês gostaram de conhecer o Cristo? Amei! Foi a nossa primeira vez, de nós três A senhora nem dê um alô pras meninas, dá um alô aí Oi meninas, vemos hoje, né? O Cristo é de novo Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí de ter compartilhado o nosso passeio aqui com vocês Foi realmente muito bom, uma experiência maravilhosa Eu, minha mãe e minha, foi a primeira vez que viemos aqui no Cristo Ainda não tínhamos vindo E foi assim, muito bom Esse passeio em família Tem alguém aqui se escondendo atrás de mim? Beijos e até o próximo vídeo, gente Tchau! O que eles têm que fazer se gostar do vídeo? Deixar o like e se inscrever Isso!